Música Papel picado e festa das torcidas nas arquibancadas. O torcedor que foi ao Caldeirão do Galo na noite desta sexta-feira fez bonito. E do início ao fim, torceu, vibrou e viu a rede balançar cinco vezes. Nas arquibancadas, a torcida deu um show dentro de quadra. O Atlântico fez valer o fator casa e venceu a Zip de Ibirubá por 5 a 3. A classificação deu início com o Capitão Quequé, que desviou de cabeça e deu a vantagem ao Galo. A torcida ainda estava comemorando o gol do camisa 11, quando a rede voltou a balançar, desta vez com Silva. Mas se os donos da casa estavam na vantagem, a CIF também levou perigo. Mas quando se trata de Caldeirão do Galo, o Atlântico é imbatível e Lucas ampliou. Atlântico 3 a 0. A classificação para a semifinal da Liga Gaúcha já estava encaminhada e Selva marcou o quarto gol. Mas os quatro gols sofridos não desmotivaram os visitantes, que descontaram com Pato. A partir daí, a partida se tornou ainda mais emocionante. Henrique descontou para a CIF e Pato novamente balançou as redes. Os segundos finais de partida foram eletrizantes. Alan completou a goleada. Nós conquistamos essa vitória no dia de hoje, no primeiro tempo. Nossa equipe entrou bem aguerrido, sabendo da dificuldade do jogo. Conseguimos ampliar quatro gols. Infelizmente, no segundo tempo, eles conseguiram apertar. Coisa do jogo, naturalmente, eles vão colocar goleiro ninho, vão apertar o jogo. Tive a felicidade de roubar a bola no goleiro ninho e fazer meu gol. Agora é colocar a cabeça lá na seleção, que tem dois amistosos pela seleção brasileira. E na volta, focar o foco todo para o jogo do Minas, que nosso foco agora é semifinal da Liga Nacional.